E aí galera, aqui é a Avenida Maria Irene Olha lá, 1901, prazeres, Jordão Olha isso aí pessoal, vamos parar pra almoçar agora Fogamos 47km, nem foi tanto não Olha aí Isso, rodamos 47km, vai pra 36.296, vou até colocar o óleo, semana Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Daqui a pouco tô voltando Vou dar uma volta lá pela cidade Vou dar a aurora quando eu vou à vista Fazer uns serviços lá do ar Eu vou dar um tempo, né? Vou dar esse serviço de motofrentista Eu vou dar certo, tem outro certo, tem outros errado Olha o outro aí que ele meteu a cara Eu vou dar um pouco, né? Eu vou dar um pouco, né? Vou dar um pouco, né? Olha o que eu vou dar um pouco, né? Não, né? Então, eu vou dar um pouco, né? Eu vou dar um pouco, né? É, umas caras morando ali de Ribeira, tanto quanto, meu irmão. A turma tudo falando. Flagão, pá, isso aqui no topo. E Jordão uma vez ou outra. Jordão é um bairrozinho bom, galera. No começo até que eu não achava não, mas... Decorrendo a minha convivência aqui, tem nada demais. Acho até melhor do que certos bairros e por aí. Antigamente eu toque o celular muito Picep, hoje em dia eu não toque o Jordão pelo Picep, velho. A acelera aqui, eu to até não chegar em casa. Vai cantar o pezinho, pra não melar, lama aqui é boia, é alguma coisa chata. Aí é, viu? E é chato demais, lama, hein? Aí, ó, ficando roto. Tamo chegando! Tô chegando na cor, minha galera, cheguei. E aí? Uh, ó, cheguei a dois. Ai! Cheguei. A chave. e sim na moto vamos parar